Música Ela nasce, 14 de julho, 19, 6, 1 Esta tremendo cantante Aue nosso pai papo com Mervyn Michel Aliás Papito Bom menino, dá-lhe clave Óptica Antiana Óptica Antiana Conocí como é óptica o preço para o povo Abrir de já luna para já viernes De 8h de maíta para 10h de maíta E 2h para 6h de tarde E já sabrá, tá abrindo segun cita Calla Grande 21, telefón 717-8815-795-8815 E se bovisa, como é que propaganda que dêndale clave Descuento especial pavo Simplesmente campeão Sintoniza nos TV a work Unda cobotá Download nos app, seja for the App Store of Play Store E disfruta de nos programasyon e transmisyonan vivo completamente gratis Haya notificasyon de boletina especial E queda al tanto de tour lo que ta pasa Para que se escuta de nos Conta conosco E canal netamente boneriano Nos TV Sintoniza nos TV Preparar para que elas trontas. Mas não mostra nem medo. Como vai ser evidente? Se você não gosta de bailar com a professora de Dance Sensation, pergunte-se para o programa BAN BAILA. Você tem a luna, tem a mar, tem a waves e tem a vida, nós temos um dança para toda a idade. Então, sintonize na nossa TV e o canal Netamente Boneriano. Bom menino back-day é o programa PAPIA BIDA. Em todo momento, eu vou começar a conhecer mesmo. Eu vou saber quem está. Eu vou distinguir a história de quem está. Eu vou tentar conjurar a história de quem está. Eu vou tentar ter um baxi. Para abrir a pessoa com perspectiva. Seria importante recomendações. Então, eu amo apenas, mas... Eu digo, é um biquinho. Eu digo, é um biquinho. Eu digo, é um biquinho. É um biquinho. Depende, pelo youtube, com saber que é mesmo. Estamos em países, com a земa, com a terra, com o biquinho, com o biquinho. Eu shallhabi também. Eu amo. É um biquinho. E cure-te para o futuro. Para a milliarder comunicados, aqui em Flamengo, todos os que villagers querem participar. que o cliente que visita a oficina de Flamengo TV me traz o uso de hand sanitizer e me acertar um tapa-boca vestir para rentar nossa oficina. Essa aqui, com a proteção de abomas como clientes e nossos empleados. Guarda junto, nós vai ganhar a batalha. Flamengo TV agradece para a compreensão e espera que você tenha contado com a cooperação. Ambe experiência nossa programação www.nostvbonair.com Wagnos TV, uma cobertura. www.nostvonair.com 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 Eu tenho que ter que fazer uma família que é uma família muito artistica. Eu, 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 o pai, eu, o pai, eu, a minha família... Eu, eu, o Chile, o França... Eu, eu, eu sempre gostei da nossa música. Nós lhes gostei de fazer aquela coisa, né? Eu, 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 eu tenho que ter uma família de... Eu tenho que ter sete dias. Ok. Eu, eu, eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter uma família... Eu canto todo o tempo, não? Sim, eu canto de um cor de 20, 30 anos. Eu canto de uma peça solo, eu canto de duet, não estava em um quarteto. Ok, ok. Eu canto de um sistema diferente. Eu canto de uma parte boa. E a tona que eu canto, eu canto. Então, quando eu canto de um grupo, eu canto de tona, 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 eu canto de tona. Ok. 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 Quando você começa com o cor, com o cor de mesa, com a onda, eu canto de tona, eu canto de tona, eu canto de tona, eu canto de tona. Quando eu vou fazer isso, eu canto de tona, eu canto de tona, eu canto de tona, eu canto de tona, eu canto de tona. Ok. Eu canto de tona. Ok. Eu canto de tona. Eu canto de tona. Eu canto de tona. Sim. Eu canto de tona. Eu não entendi na minha casa. Onde agora? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Ok, ok, ok. Eu entendi. Eu entendi. E não entendi. É uma típica candela. Típica candela. Eu não sabia um par de tempo. Tocando fiesta, nandis, school. Não estava muito jovem, não? Tempo de 50 anos. Muita de mais ou menos... 14 anos. Típica candela. Quando eu fiz, eu te amo. Eu vou tocar em conga. Eu canto em tempos. O conga canta, ok. Mas eu espero que não saí. Não, eu não sei. Eu vou tocar em conga. Aqui eu vou tocar em conga. Aqui eu vou tocar em conga. Sabe. Eu vou tocar em conga. Mas eu vou tocar em conga. Eu vou tocar em conga. Não está fácil. Um dia com um demais faveiro que estava a existir. Me pôde tocar o Whirri e cantando. E com a Turetta é incrível, incrível. Ok, ok. Então, depois vira de aí, virando um pouco mais grande. Dias para o podcast, havia Remy e Juliette. Ok. Remy e Juliette, a me sentar um dia assim aqui, não sei chegar. Aqui, dentro de um pão de Svê Merdias Vesco, não é? É com um mandolim. E depois pegam um disco. E começa aqui. E doblir. Lanta tu rua pra mim seu. Gosa de mim seu. Bom, porque dá? Se insali. Lanta tu rua pra mim seu. Bom, porque dá? Um dia com o pão de Svê Merdias. Tão 했는데 um dia. Vamos fazer tudo. Queremos um amigo e um dia são mais de 20 anos. Como que vai essa terça? Que tal quando os cantais? Canteis, que vem enquanto cantam. Ah, ok. Canteis, que vem enquanto cantam. Ok. Vem enquanto cantam. Nem enquanto cantam de peça. É o único cantar. É o único cantante. O primeiro é que é um cantante. É tão impossível. Não, não, ok. Depois, praticamente, eu estava lá para dentro. Eu estava lá para dentro, então eu estava lá para dentro. Quando eu estava lá para dentro, quando eu estava lá para dentro, tem um terreno de minha família. Não sei nem terreno, só tem um parque. Então, eu estava lá para dentro, mas eu estava lá para dentro. Aham, sim. Ei, mas eu não me lembro da base, eu não me lembro da cabeça aqui. Eu não me lembro do papito também. Papito, sim, eu vou cantar aqui. Por favor, o papito, o rei me. Quando eu me lembro, o rei me disse, Aham, papito, eu vou cantar a peça que isso é? Não é a peça? É a peça de doblere, não? É a peça de doblere. Lanta tu... Eu disse, ah, é a peça, eu comecei cantando. Mas dava a peça. Lanta tu, rua para mim, se eu. Gosa a mim, se eu. Bom, porque ela se insali. Andamos cantando a casa completa. Aham, está incrível, papito, você está cantando o tambor. Não é a peça de doblere. Não é nada. Aham. Aí eu cantando a peça, não é nada. Um passo a peça de doblere, não é? Ok, ok. Bem, já, sim. É uma banda de moça. É tipo, 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 fantastico. Tipico, fantastico. Tipico, fantastico. Tipico, fantastico, não sabe tocar com ele. Na diferente festa de escola e também. Aqui, a gente vai tocar dois timbales. Ok. Dizem que eu sou um cortico assim, vai tocar dois timbales. Ok. Então, a gente vai tocar bass. Sur uma romba, vai tocar mandolin. Iu, iu. E a gente vai tocar a quarta. Então, tem três. Que nem tem um par de entregas, não é? Tempo, nem, papiro da tipico da Amanda. Tipico da Amanda. Mas, a duce, mesmo. Ok, ok. Esse é tipo, tipo, fantastico, não? Tipico, fantastico, não? Giovanni, a vira roupa grande. Bota, mira, tu artista que cantava na Roma, Crosso e Coutinho fama. Roupa de na Passadeira. Roupa de na Passadeira. Tipico, fantastico. Ok, ok. Nel Rosalina aqui. Nel Rosalinda. Tempo, tipo, diferente... Frenzel e PayPal. Bom andando, bom. Mas, como você vai pensar? Eu tenho... Ué, tá bom tocar dois bass. Eu tenho Herschel. Tá bom tocar dois guitarra de... Dias do Wai. É sempre bem fantástico. Ok, ok. Tá bom tocar dois fantástico. Que menta, roupa, não tá? Roupa mesmo. Comi a lanta, por não sei. Despoi, despoi típico fantástico. Que como vai ser? Despoi típico fantástico. Típico fantástico típico fantastico tinha vinha na parte. Ok. Despoi se vinha na parte, se típico é fantastico, como é um empresário, agora um típico amigo, tu, turno tocador, Não era fantástico, mas grande. Era banda mesmo. Banda, típico, fantástico. Não era uma festa, não era uma festa. Mas hoje, minha festa era uma festa. Não era uma festa mais fantástica, mas eu tinha um dia aqui, eu tinha um mic pra mim, mas eu não ia embora. Ok. Porque era uma temporada ausente. Sim, autenticamente. Eu também, eu gostei do trabalho. Arma, tudo isso. Eu gostei do Elvin. Eu gostei do nosso trabalho. Eu gostei do atumente. Eu gostei do música e para me amar. Que isso foi, não gostei. Então eu gostei do negócio, eu gostei do tudo aqui. Nós. Nós recebem um instrumento. Eu gostei do nosso trabalho. E eu gostei do nosso trabalho. E eu gostei do que tinha um artista que时间 estava, eu gostei do nosso tempo. Eu gostei do nosso trabalho. É, agora eu gostei do nosso Carnaval, Eu sempre me mando uma campana, se eu for a coro, toco a campana também. Se você for a coro, você for a coro também. Bom, a coro é um pouco de cacimento, não é o contrário. Quando você for a campana, você for a coro, você for a coro. É o iri para a coro. Sim, é o iri. Sempre, mas sempre, tanto, toco o iri. Incrível, tá? Sim, sim. Então, eu vi ela assim, hein? Então, uma temporada, eu me lembro, mas sempre de uma banda, tinha um sorte de desunione para apresentar, não? Sim, sim, botar em água. Então, eu ori, Remy quase tentava tocar mesmo. Mas, agora, Juni e Julieta, eu não tocam... Remy começou a trabalhar a tocar piano agora. Então, eu ouvi para tocar bass. Então, eu ori, Juni e Julieta, eu não tocam piano. Então, Remy disse assim, Papito, vai, vai que eu não tocam a cana da toca. Eu me lembro da tocava. Porque eu ando, eu vou a montar e mando a minha, pra controlar a camada e tocar, vai, não? Sim, sim, sim. E antes, eu lembro da intervias para falar, mas eu não tocam bom. Eu disse, mas não tocam o resto, não. Mas a festa é bom. Pera, tá, ok, tocava, e banda no titanho, Giovanni antes, tipico fantástico. Tempo, bom. Tá toca com"? Trita nem balas. Cu explosivos. Pitipua. Tu rebanda não é a minha tempo, é? Tipico de Petit Poix, você sabe que é o tipo de Petit Poix, Glenn de Dua Clever aqui, tocador de Petit Poix. Cantante também está antes de Petit Poix. Então, se você fosse de Ryan Rock, com o grupo, a banda toca uma festa juntos. Então a banda Lebenslores tava a banda de beat , também tem tocada na Madeleine. Olha?! 80 e pico, e professora. Sem um novo ano. Não vai ser um. Ok, ok. É diferente do Carnaval, não é? Não é só combinar. Mas é uma máquina de coisas, você corta o bombom, e diz que é uma máquina de coisas, não é? Você treina o disco, não? Agora que a banda, você vai me dar uma música bom, mas é assim? Você vai me dar uma música do festival center. Você vai me dar um dia mais grande, não é? Sim, sim, sim. Correto. Agora que a banda, você vai subir, não? Vem o Carnaval, não? Está bom carroça. Você vai estar aqui para o artista renovar da Ribeca Rosa. Sim, sim. Correto. Agora o carroça, o carroça eu não entendo, ele sempre estava com uma música de moda, não era prazer com um bom, mas nada, não estava em elevar as coisas. Sua carroça é uma carroça grande, e tem suficientes pícar, que o que está ali, porque aí? Sim, sim. Agora a banda, que é, não? Na caia, não? Vem a santa temporada, ainda que em WAC. Não está cruzando, não está cruzando, não está cruzando, não está cruzando, não está cruzando. Sim, sim. Com o laga. Com o laga. Com o laga. Com o laga. Despedi-me em 1980, por um mês, e depois de uma temporada eu encontrei uma coisa caríssima, mas eu não sei o que é, mas eu não sei o que é. Ok, ok. Mas é diferente do festival. Durante o tempo não. Só um festival? Só um festival, sim. Ok, ok. Sim. Aqui que o festival, o festival, que é um festival de mariachis para uma banda também. Estão um festival que é e mais ela cantando. Estão um festival que eu não sei o que é. Vamos lá juntos. Vamos lá, vamos lá. Não, não, nao, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para ver quem está aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui está uma trem, aqui está uma espontaneia. Sim. Lleguei essa bota. Sim, como ela faz, não? Isso, sim. Essa aí, essa aí. Comissão. Comissão. E aí Muita a minha alma, E acreditamos, E cagamos-nos E a minha vida E amém. A minha vida E dá-nos Na terra E acreditamos Há a terra Quando nós cantamos para a bruta chegar sempre nos casas de novo e verão na carga nos torcimco esta orca turnos e unha Deus cuidarão para nós e que cantarão para nós matá-me aqui tu momento me te recorda tu lo que na do namin puto ng amom e tu lo que nang tati nang nasa de edu kami e tingora malcriami tu recost dan bom o abuel nos din tadinos mamá e tata ane guantun nos torcanta palavrón ta llega sempre nos casas de novo e verão na carga nos torcimco e as da orca turnos e unha Deus cuidarão para nós Deus cuidarão nao o abuelo papito amom paraketo amom paraketo amom paraketo Então quando eu cantava um festival de mariachi, quando eu caia de um festival de mariachi aqui em Gana, um mariachi bom ganado, então sempre tinha um festival de mariachi, mas nunca me mandava. Um dia eu andei com ele e disse, não, vai para aqui, vai para aqui. E quando eu saia que não ganava um festival de mariachi, então eu caia de 10 anos para ir em ABC. ABC, ok. Eu não me servia cantor na Aruba, mas na Aruba sim, mas não tinha essa peça sim. Sofre terrible a ausência por uma ingrata mulher que me abandonou. Essa peça. Ok. Sim. Na Aruba estava com 30 anos, mas eu não me mandava para o meu cantante, mas eu não me mandava para o meu cantante, mas eu não me mandava para o meu cantante. Sim. Isso entra frio ainda. Sim. Correto. Assim nem me mandava para o meu cantante, mas eu estava com uma boa experiência. Uma boa experiência sim, correto sim. Uma boa experiência. Uma boa experiência. Uma boa experiência. Uma boa experiência. Com a Mariachi, o turco meu, com Deus aqui, estou aqui, não sei se não tem, papi, estou pintando, papi, estou pintando, não sei se não tem. Tem muito tempo de Mariachi. Estou com Mariachi, não tem nada fácil de fazer, papi. Mas sou um bom de Mike. Bom de Mike, mas a gente tem muito dura de ano. Antes de cantar, eu vou te falar. Eu acho que sofre terrível a ausência por uma ingrata mulher que me ama, nono. Passamos com o reque todo. Sim, sim, sim. Já tá bom negócio. Mais é dois meses. Mais é dois meses. É dois meses. Um condição também. Com um tapaz. Um pouco isso é uma broma, não? Passamos isso na segunda capa. Começamos. Eu sou o ferro. Agora, você canta assim aqui, não? Você canta com um dentão também, não? Minha peça sempre da zona Tucci. Segura, 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 segura. É, mas eu era defunto e eu era um verro, não? Sempre que eu não era pra mim. E tá bem, papi, eu não sei tocar tal como eu era. Mas eu passei. Eu descansei. Eu passei aqui, não? Agora, eu me canto aqui, não? Tu não está sentado assim agora com o mariachi, não? Agora, eu me dava uma peça, não? Mas eu era. E a coisa... Não é? Eu não sei o que era. Eu não sei o que era. Eu era um sonho. Eu era um bom dia. Eu era um bom dia. Agora, eu estou atingindo. Agora, nós vamos com um corte comercial orado, papito? Uhum. Nós estamos atingindo com o Merphine Michel, aliás, Papito. Com o pai do nosso programa, Dalle Clave. Agora, eu estou atingindo. Eu estou atingindo. Eu estou atingindo na Holanda também. Inaponeiro. Agora, eu estou atingindo. Agora, eu estou atingindo. Eu estou atingindo aqui também. Estar atingindo com o G.C. que te conheces. Eu estou atingindo. Eu estou atingindo um breve. Optica Antillana. Vamos lá. Optica Antillana. Conocí como e-optica. O preço para o povo. Para abrir de já luna para já viernes, de 8 horas de maíta para 10 horas de maíta. E 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabras, está abrindo segunda cita. Calla Grande 21, telefone 717 88-15, 795 88-15. E se você quiser com o povo que é propaganda que dá a Dalle Clave, descuento especial para vocês. Simplesmente campeão! . . Orebento que o outro forma você pode fazer de brincadeira, mas o gelo é assim que no passo agora está para a casa já está para o chiquito. . E agora, nós vamos buscar para o pessoal. Antes, o pessoal não vai buscar para o cara. . . . E se eu puder fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu vou me preparar para ficar prontos, mas eu não tenho medo. E se você não tem a bailar com a professora da Dance Sensation, se inscreva no programa BAN BAILA. Você tem a luna, tem a março, tem a webs e tem a ver, nós temos um dança para toda a idade. Então, sintonize na nossa TV e canal Netamente Bonaireano. Eu vou me lembrar que é o programa Papia Bida. Em todo momento, eu vou começar a conhecer mesmo, eu vou saber quem está. Eu vou distinguir o estandar de quem está. Eu vou tentar conjurar em todo o mundo. Eu vou tentar ter um baxi. Estar a brita é uma pessoa com sua perspectiva. Isso é importante ver com muitas pessoas. Eu só tenho 8 meses, mas eu fico tão pequena. Eu fico tão simples. Eu vou te dar a ver. Mareira, deixe o confiança em seu coração, embora você não entende tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu moro na Holanda, eu moro em uma escola também. Sim, sim. Eu me trai essa temporada, mas eu moro em uma escola de cinco anos. Tem um teste. Quando eu saí da escola, eu moro em uma escola, eu moro em casa, eu moro em casa, eu moro em casa. À tarde, eu moro em duas pessoas grandes, todo dia, com duas guitarras para tocar. Eu moro em duas guitarras. Com duas guitarras, duas guitarras, eu moro em duas guitarras. Então, um dia mais, um músico, eu quero ir para mim, porque não está cantando. Não está sentando na árvore. Mas tem uma muralha assim, e tem um rio de metro, que está corretando, então é fresco. Ok, ok. Aqui nasce uma bicicleta, mas não está cantando uma peça de antiano. Não está? A tarde, com a solta bonita, agora com a solta baia. Eu disse, não, não está. Não está, não está. Ok. Então, assim, mas eu sou na Holanda, que está antiano, está bom no rio, está arubiano, está? Tu está vira um, não? Ok. É uma coisa normal. Então, eu sei que ninguém sabe se fosse como você é assim. Não está lutando ou está. Não está lutando. Não está lutando. Si. Estou, assim, no país, não pareceu com nós. Não, não é muito tempo, não é tão feita com nós. Estava em fundo e Franky, tem um banco e tem outro menino. como é visita vivo ainda ando nandico me vinha também da canta ando toco toco nani menina sacanda não sei porque antes e nanti tal um curso nosso nosso tente no andorna dan de fiesa hora solo bar me tá guarda bo panos papi um tiki dinos amor no queda sin vini me tá guarda bo no diana me do simit virou ma orna de nen andy me neta canta nechi isos ah well da word no sabaitra a tico a cinema que tu atar me da pasta con ando para a service number the catalane na grande o do trengo na basila-basila conan ando atari tamo Não é assim, mas não é assim que eu tinha um grande campo. Eu não sabia que era um lugar que eu tinha que fazer com papel, Kiko Kiko. Eu tinha um grande campo e eu tinha um senhor como Frida Frittal. E ele disse assim, papito, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ah, ok. Vai e nasce aqui da Frida e ela contou, não é de um tempo de mamã, não? E eu disse, mas assim aqui, papi, não tem coisa de mamã, não tem coisa de mamã. Quando a menina aqui, eu disse a Frida, a vela, tem um trio aqui. Me dá bem com ela, não se toca todo o disco de peça de mamã. E aí, na hora de ir mamã, que evitava tudo. Vai, 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 vai. Mas, com duas guitarras, todas as machas e duas raia, é um peco. Um peco? Um peco e um raia. Olha assim, Ferra e o raia. Sim. Mas agora nós não temos 30 peças de dia e mamã, então não temos outra peça. Mas eu não tenho nada para dar fazendo tudo, mas assim um pouco de caminamento. Giovan quer vem de repente muito mais tão, sabe? Então, agora eu vou com uma forma de amigualdade, à meia de ouvir e cantar. À meia de ouvir e cantar, a meia de ouvir. Depois eu tô com mais raboleiro, tô com as maracas e chiquititas assim no carro Quando eu tô com o buraco, eu tô com o buraco, eu tô com o buraco e não tô com nada estado em rumo, mas usava tempo e aí o Baco disse, mas o baco tava aqui Tô com esse baco, tava, né. O que eu tô falando? Tô com essa geração, não é? Tô com essa geração, tá com essa geração de praga, tanto poderoso Que eu tô com essa geração Então, segundo dia, eu sei que, totalmente, um ano passado, um demorado passado, Roby escuta bem, entrevistando, não? Vou me dar com o levo e com ela vai. Que me enviou, não estava a cobrar, se não tocam para não derrubar, e espera a ganhar, por exemplo, 150 florim por pessoa. Começa assim, não sei, não? Tinha ela que ela subiu, vai 50, 75, 100, assim, ela vai arriba. E depois ela vai arriba, não tem que ir, 150 euros por pessoa. Aqui você vai doce assim, hein? Tocando roupa e caminha, turca e caminha, tua fiesta, tu vira de aí, tu manda, não é? Não é que você está lá, não? Tinha coberta, tu manda, chiquito, a mim. Não sou um pai de gai, hein? Um manda, quando toca a fiesta grande, no Royal, por exemplo, com o dolarito, um lugar que você está cargando milhares. Ok. Porque se você não tocam, não tem que ir em Lugano, um chiquito que você está aqui dentro de cima. Tem que ir ao weekend, quando tem uma fiesta grande, está dentro de um mês, mas não é mesmo que você está cargando uns 100 euros. Correto. 100 e pico-ende. Correto. E o lugar, não tem que ir em Lugano, ou se você está aqui na Holanda. Quando você está de Macambo, ou de Turco, ou de Kenanthá, não é uma fiesta de nada, não é salto, basta grande ir. Até que você está dentro, está aqui dentro. Cadê, tem um chique-chique-chique, está aqui, mas você está aqui com um banco ricoberto. E depois, Jame, assim que trove... Outra banda trove... Que banda é Re... Revenge. Revenge. Revenge é uma boa banda. Você não tem uma grande banda. Banda... Outra banda é um bom artista na... Que tipo de música você está aqui? Revenge. 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 Mas eu não sei o que é isso... Quando eu me dá um disco de uma festa no Roma... Quando eu te sou da Dominica Seda, eu te amo. Eu te amo uma festa na Holanda, Quando eu te amo uma festa... Quando eu te amo uma festa, eu me rei para o meu lugar. E se eu te amo, eu te amo... O que eu estou sempre dizendo... É o que eu falo... Porque eu te amo... Não é o tempo do que eu te amo! Eu te amo! . . . . . . . como se fosse um dos anos a velha, então eu pensava com as bandas, que eram um grande barcozinho, e se eu não tocando ela, não sei se toca uma banda que estava lá e que você ainda está. Se eu não sei se eu te encostei, eu não sei se não tem um pouco mais, mas eu não sei se existe uma banda, Então, o que você conhece? eu não conheço uma banda, mas é uma salsinha. A primeira banda, não é uma banda que eu conheço, como eu conheço, mas, se eu não conheço, eu não conheço a banda, a banda. O que você conhece? 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 Eu conheço uma banda, mas eu conheço uma banda, mas você pode dizer que não é uma grande festa de tocar, com uma perfeita música. Você conhece? Você conhece uma festa de 3 a 5 a.m. eu conheço uma festa de 6 a.m. Eu conheço uma festa de 6 a.m. E depois de me dar a minha vida... Sim. E depois de me dar a minha vida, desde que te conheci... E eu sou de Babalú. Eu não sei falar com as peças, mas não é Babalú. Mas estávamos a minha vida de péss. A minha vida dá as peças. Gente, assim, que eu conheci uma grande, que eu sou Rubens Carvaj, que eu conheci a Copa dobleira com a bass, a contra a bass, para a conigra. Agora, assim que eles andam, um pedido que utiliza se eu sou eu não ia com bandas competir com Não é? Ai, eu não me esqueci quando eu comecei a parar assim... Isso, isso é travia. Eu sou exa, não? Na Ulan, um pouquinho... Tanta banda, parei o mesmo coisa. Ah, eu entendi. O que é que é? Ombi da Amanda. Ombi da Amanda, não. Oh, Deus. Eu não sabia assim daqui. Não cai nem coisa. Eu sei que é tanta banda grande. Eu tocando o DJ, que eu tocando o P. Eu tocando o Rubens Carvalho. Sim. Romain Rikin Rippa Bass. Romain, uma festa muito mais grande. Mas quando é que é uma festa, Giovanni? 1100, 1100, 120 anos na festa. Tempo bom, amor. Si. Aí Banda A Vove Quebra, tropeça. É assim que é quebra? É assim que é quebra, reven A Raspé... Isso não está privado à lanta. Por que isso é privado? Quando o Rubem tocou o piano para o Sique, essa Bíblia diz que pegava isso mesmo. Ela pensa que na Holanda, logo de trem, quando ela viu, ela diz que o Reis Costa, o Kiko, o Manta está na Holanda, não? Quando ela já viu, ela diz que o Reis Costa está sendo, que as 20 e 30, 50 euros e 5 anos, ela diz que o Reis Costa, e diz que ele diz que ele viu alguma coisa, mas eu andei e meu irmão, eu andei com os meus irmãos, então eu andei e ele estava aqui, e eles estavam aqui com os irmãos e falavam, e eu falavam aqui, e eu andei e ele andei aqui, mas eu andei e saia aqui, Mas eu chego um dia, e a gente diz, papito, aham bom! Um gaita muito cantando de pieza, e a pieza de doblé. A ursita basta, me não quente mais! Mas um bom cantão. Rubens diz, bom papito, vamos te ajudar nossa, vamos dar a pieza aí. Ai, mas dá a pieza aí. Mas com essa coisa... Meu nome tinha book, não? Outro disco de um dia, mas ainda tem book aqui, não, não. Opa e a pieza. Opa e a pieza? Opa e a pieza? Começa a cantar a pieza? Não, não. Não, não, não. Opa e opa e opa e opa e opa. Aí começamos com um repertorio grande, com várias bacalhas. Também não se tocou o pica a mina. Não se tocou se tem uma antelhança feista. Na... Na Antwerp. Ok. Antelhança feista. E na Miami com Hermanito. Conhecei um par de estrangeira. A banda que ela vai e vai. Hanno permaneiro. A mim, não disse que... Era a minha irmã me. Era uma irmã me. Era uma irmã. No chamado de peça aí. Orquã. Não, a me da a quem de peça. É a mulha e o mao. Si, si. Ai, amulha e o... Ai... A peça me dá a dar aoco privado. Sim, eu sou. Sim, então, eu tenho um repertório grande da orquesta privada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eu estava passando uma coisa diferente, e eu estava olhando e olhando e olhando e olhando e olhando e olhando. Olhando e olhando, correto. Correto, correto. Papito? Sim. Vamos ver com essa pittanela de diferentes partes, não? Sim. Então, despeguei, mas para mim essa pittanela vinha, não estava em salse. Sim, eu vi um praia privada de uma temporada mais grande, então nós tocando sal, essa troca. Um tuco é Hector Sonson. Também tem que ir, sim. Viva a opa na Holanda. Nanda tem siembra. Siembra, correto, sim. Nós tocando ela, em siembra. Um, dois anos aí, fui assim aqui, tocando diferentes festas. Opica, amigas. Salsa é muito popular na Holanda, que é Dubai. É muito popular. Fiesta é muito grande. Como você sabe, a natureza é muito grande. Mas tem uma dança da escola. A dança da escola é muito bem. Porém, eu estava aqui. Depois de mim, eu andava com uma coisa que não passava. Então, sempre em Miami, tem hora que tinha... 5, 18 anos. Esse nome é vice-versa. Sim, sim. Eu tenho um irmão. Um irmão de Baluzzi. Um irmão de raça dominicana. Esse é um irmão que tem um bom tempo para cantar e cantar. Mas eu canto uma peça solista. Quando eu canto uma peça solista, eu vou cantar uma peça solista. Eu vou cantar uma peça solista. Eu vou cantar uma peça. Eu vou cantar uma peça. Eu vou cantar uma peça. E isso é uma peça que eu canto. Ele tem um irmão de eles que eu quero treinar uma peça. Pensei que não eu toquei uma peça. Quando eu tocasse, eu passei uma peça. Quando eu toquei, eu fiz pra cá cantando. Eu queria cantar. Eu pegava um bom tempo de falar com os irmãos. Mas eu tenho que parar... Agora eu tenho que parar atento. Agora quando você faz a peça... Eu sigo em uma peça. Tem muitas coisas. E vão cantando. E vai, vai, vai. A sua cerveja, para você colocar uma espécie de água. Me dá cantar também, velho. Sangre, meu peço, de vida. Todos os dias me dá cantar. Mas eu não tenho... Não tenho que ver com a cabeça. Não tenho que ver com a cabeça. Não tenho que ver com a cabeça. Sim. Você tem que ver com a cabeça. Não, não tenho que ver com a cabeça. Só que uma coisa... Mas a minha canção... Mas a sua despedida foi tão apetada. Com a pessoa que a gente tem que ter... Até que nossa banda não vai tocar. Uma banda não vai tocar... Uma banda não vai tocar... Não, não vai tocar também. Elas bandas estão aqui. Não atingiram também. Para a sala para tocar... Desenhar. Suta mer. Sim. Sim, sim, sim. Quando eu passei a buscar atrás de outro, bob e a leite, bob e a leite, de fundo bob e a leite, já tava soplando como um. Aí eu passei a buscar, passei a buscar sempre esse trompeto, pra não me tocar. Tanto de um salsique, como de um privado. Então se descanse, se também afalhece. E aí, mané, agora eu vou sair por dia, siembra, mas eu ando aqui um dia, se você, você vai, Héctor? Quando eu ando aqui, você sabe? E aí, eu pude, mas eu fiz a ver. Mas era assim, mas... tinha um pouco com a barra. Tinha uma luz, era isso. Tinha um pouco com a barra. Então, não sei um pouco, nunca me ando aqui. E aí, sim. Você é fértil, mas sim. E aí, eu me ando aqui, nunca não peguei, de uma maneira, nunca me diga aqui, não. Nunca me ando aqui, não, 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 não. Nesse sentido, eu ia para eu ir para mim, eu ia para mim e eu ia para mim, e eu ia para mim. Sim. Eu me chamo de Tania Valentim também. Eu não aprendi a banda do Siembra, mas eu aprendi a Orquestra Privada também. Privada, correto. Eu não estou para cantar, eu não estou para cantar. Eu quero. Agora, papito, a minha senhora está chegando. Sim, a gente vai para a orquestra de Santiago A gente vai para o Salicique, a gente vai para a siembra A minha mãe é uma chamada na casa assim aqui Bom, eu vim Michel nesse dia Outra cantante, nesse cantante Bom, mam, eu tenho 30 peças para o meu trem Orquestra de Santiago Eu vim Michel na casa com a irmã e a tata com a irmã Canta Evelyn, Bram e a senhora Eu vim, eu vim, eu tenho 30 peças para cantar aqui Eu me treino, mas eu vim 30 peças para cantar Agora eu vim cá, essa é a dente Eu não vim cantando demais Eu não vim cantando demais Eu vim cantando demais Eu vim cantando demais Eu vim cantando demais Eu não tenho dois cantantes agora, não? Eu vim cantando demais Sim, sim, eu vim lá Eu vim aqui Ok, ok, ok Bom, vim aqui Eu vim aqui, Giovanni Eu vim cantando demais Eu vim cantando demais Eu não vim cantando demais Eu vim cantando demais Então, tipo, vim cantando de me cantando demais Eu vim 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 campinando demais Eu quero ouvir com a irmã Eu não sei o que é o nosso nome, mas não sei o que é o nosso nome Eu disse que não, quando eu não sei o que vai Agora eu não sei o que vai, mas eu não sei o que vai E quando eu não sei o nome, vamos mandar Papito, nosso tempo está chegando, mas agora está chegando Um segundo, vou pedir a mim, sabe? Quanto é, Papito? O que você está fazendo aqui? E como você está fazendo aqui, Papito? Bom, atualmente, Papito, com parte da banda que eu conheço Eu não sei o que eu conheço Não, eu não sei o que eu conheço, mas eu não sei o que eu conheço Eu não sei o que eu conheço, mas eu não sei o que eu conheço Agora eu conheço Giovanni, o que eu conheço aqui O que eu conheço aqui? O que eu conheço aqui? Sim, verdade É verdade, é isso aí, é verdade Então, é isso aí, como eu digo, quando eu falo Eu falo em tempos, quando eu falo em cantante, não? Sim, sim, sim E aí, quando eu gostar de cantar, eu não sei o que eu sei o que eu conheço aqui Sim, eu vou e Boris Eu vou e Boris, eu vou cantando em Holanda, eu sei o que eu falo Eu já estava, eu era mesmo Eu conheço aqui em Holanda, eu me conheço e eu queria como giovanni ame a meta com andando com a corda onde mira o abito com o tempo coisa de um dia vos andate contra a grava e l'omplei é pro me l'omplei sd andore a mim a bike como para que catambo é castor e forna uma liberdade de a promessa sd vinda tem um p.s. e que l'equilíbete é só e a todo isso da terra e tacla acaba pero ama que é me que é muito importante que um mas eu gostava, mas eu gostava muito bem para esse turco, não é esse turco? Eu pensei que não tem esse deito, antes tem o mistério, e eu não sabia que o outro banheiro, mas depois você não toca a oportunidade, não toca a oportunidade, a festa de nossa bomba cidade, o sombolo riano, a rua, a turca, não se tem, não se tem, não se tem, não Eu não fui carnaval. Sim, sim! Você ganhou de novo a Fiesta? Sim, acho que é muito bom! Olha, sim, é muito bom! Sim, é quase que estou. E esse é o carnaval. Esse é o carnaval. Mas só me arraba muito de uma experiência de texas. Mas é um grande homem. Mas é um grande homem. Eu espero que seja muito bom. Eu realmente tinha um tempo, mas... Eu estava muito bem com a estudiação. Sim, sim, sim. Vamos lá. O nosso papo é a nós. Agora, o nosso papo é com o papito, Mervyn Michel, com um tremendo cantante e atualmente, vivemos na Bonero, e nós estamos na Corsou, e nós estamos na Holanda. Nós temos dois programas para nós conseguirmos, papo. Um de um temporada, um restaurante seis, sete anos. Sim, sim. Mas nós estamos na Corsou, papito, para o futuro. Nós estamos muito agradecidos por estar no programa, papito. Vamos começar. Cortico, que planos para o futuro? Bom, o meu plano para o futuro é sempre que eu gosto da minha música, não? Sempre eu gosto da minha música. mas com a minha cabeça são tantas coisas para tocar a minha música, porque eu não gosto da minha música. Sim, sim, sim. Eu gosto muito para a minha música, porque é muito grande. Sim, sim. Mas um cantante é grande, mas um cantante é grande. Um tempo canto para ir embora. Mas um tempo para a minha música. Não, não sei o que eu fiz. Um cantante é muito mais, mas um cantante é muito mais. Mas um cantante é muito mais, mas um cantante é muito mais. Mas um cantante é muito mais. eu não sei o que é muito mais. Eu não sei o que é que estou querendo ouro, Se me hubieras querido, eu não sei o que eu esqueci. Eu não sei o que eu esqueci. Eu não sei o que eu esqueci. O tempo perdido, o que tu has medido, para agora dizer-me que não pode ser. Pensar de chegar a quererte, é creer que a morte se pudesse evitar. E a ver, se não tenho teus beijos, não, não, não me moro por isso, já não estou cansado de teus beijos. 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 De teus beijos.